Que alegria, que alegria, Anuiza. Eu estou, um belo domingo, não é Fabio? Bonito domingo, pegando a estrada. Esperando a segunda, sua linda. Saindo aqui na Avenida Brasil, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, pegar o RS344 e daí ver onde chegamos na casa dos amigos, não é Fabio? E visitar o amigo Vax em São Miguel de todas as missões do patrimônio histórico. Ah, milionários de sete povos. Estamos aqui com a dona Raquel e o Gael também. O Max e a Carol, não pode esquecer da Carol. É óbvio, a Carol. O Max e a Carol, onde é que fica? Carol também, muito importante. Aqui vai para a costa do Uruguai, Santa Rosa, Porto Mauá, fronteira. E aqui pegamos para 285. E o som está, que está, olha só. Solta o som. É isso aí, tem que sair para a estrada e pegar vento. Ah, voce. Ah, o ruxa. E aí Tchau, tchau.